Na ótica do variador, este é um projeto bastante ambicioso, que consiste na recolha porta-a-porta de contentores. Isto é, cada munícipe passará a ter um contentor em casa a ser recolhido no final do dia. Um projeto a ser desenvolvido este ano, mas que só deverá ser implantado a partir de 2019. Nós já estamos a tratar conjuntamente com o Polor do Urbanismo, porque agora para ser, qualquer projeto de edificação, para ser aprovado, tem que ter uma zona de lixo. E a ideia é ter essa zona de lixo onde vão ser colocados os contentores, porque cada casa vai ter um contentor. Para fazer a aprovação do projeto, tem que ter essa zona reservada aos contentores na casa, exatamente para ser colocados os contentores particulares. Um outro projeto que deverá avançar neste ano é o canil municipal, que segundo o variador, passa a funcionar já nesta semana. O canil está praticamente pronto, falta apenas pequenos detalhes. A ideia era funcionar antes do dia do Natal, mas agora já ampliamos o prazo. Estamos a falar com as associações, movimentos, amigos dos animais, para ver qual é a melhor medida a ser implementada. Eles defendem que não devemos abater os animais, mas sim recolher os animais, castrar e fazer a desparasitação e depois largar o animal outra vez. Mas só que o nosso maior problema agora é que estamos com um número muito elevado de cães abandonados. Então isso é que estamos a ver conjuntamente com eles a melhor solução. O variador fala ainda na terceirização do serviço de limpeza das ruas, onde que a Câmara passará a ser apenas fiscalizadora deste serviço.